Sai daqui, sai daqui, ah não 2XL8 Agora eu já era, socorro, meu Deus do céu Ah, socorro Ah não Meu Deus do céu, sai daqui Como eu tava dizendo É sempre um video Roblox aqui Então, pessoal Você vira qualquer um alien E você pode virar o mesmo alien que você era Ah não, sai Sai Não quero você não, não quero, não quero E você também pode virar um B10 Se você for um B10 Você também pode clicar Aqui no Omelette Tricks Aqui no, que é o outro Que tem bolinhas, verde Você clica, você pode virar qualquer um B10 Tem um B10 aqui Que eu não vi ainda, esse aqui Eu sou ele Ó Da hora Da hora, né O XLL8 Ele já tem E ele também tem os poderes Já expliquei que ele tem esses dois Esses dois Eu não te mostrei mais os dois Os outros Mas isso aqui é mais rápido que o nosso final Porque ele passa muito rápido das árvores Ó Tchum Oi Eu vou entrar aí, tá Já conhece Morre Tava girando, é sério Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver se eu tava girando mesmo Vou girar aqui, deixa eu ver Mas é o meu Tudo bem E se você se transformar Desse XLL8 É porque o seu relógio descarregou E vai demorar muito pra esse vídeo acabar, tá Olha que da hora Se vocês quiserem Deixa o like Já tô avisando Que deixa o like Se inscreve no canal E se você não foi inscrito ainda Se inscreve no botão Que tá aqui embaixo do vídeo, tá Vermelho Clica Quando ele ficar cinza Você já é inscrito no meu canal Então assim Deixa o like Ativa o sininho E aperte No Se inscrever Ó Fiu Quando fica assim Já descarregou Então você pode sair de boa Assim, ó Quando fica verde Azul de novo Você clica Que já vai poder Ó Tratei Ó Tá vendo isso aqui, ó Ó Tá vendo Isso aqui, ó Tá vendo Ele não faz nada Ó Até na mochila Ele não faz Ele não tem nada Ele não entra nem em nada Mas Olha aqui Quantos mais tem Olha Eu vou virar esse bichinho aqui Esse alien Olha que da hora, pessoal Vou correr Vou correr Vamos lá Uh Parece o XH8 Ele também solta negócio Tudo bem Isso é claro O outro é escuro Ai, ai Para mais Roblox E eu tô gravando Esse vídeo de Três mil e dezoito Eu acho Então eu errei A outra palavra E no final Mas eu já logei Hein E Sério Ó Eu não vou mostrar Outro bichinho aqui Mas Fui galera E Tchau 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 Tchau